Viajei Viajei Pelos subterrâneos Underground Entrei dentro de mim Entrei dentro de mim Lá eu vi a gente Viajei 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 Gente que curtia assim Gente que curtia assim Trazer Filosofia Contra a cultura Contra a cultura Sobre os ensinamentos To Mr. Natural Robert Crone Freak Brothers Sou louco do free Irmãos Eu virei Tattoo Tattoo Tá tudo bem Aqui Do 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 Se inscreva no canal Transente, filosofia contracultural Sobre os ensinamentos A mister natural Romance and grown Freaky brothers So low, good, free Irmãos, eu virei Tá tudo Tá tudo Tá tudo bem Aqui Transente, filosofia contracultural Sobre os ensinamentos A mister natural Romance and grown Freaky brothers So low, good, free Irmãos, eu virei Tá tudo Tá tudo Tá tudo bem Assim Tchau 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 Tchau